Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Tino aqui na área, estamos de volta no GTA 5 E hoje vamos fazer um controlamento aqui de Thor, beleza galera? Estamos aqui na próxima rodovia Vamos iniciar nosso controlamento aí com a CSW4 Vamos lá O outro ali também Se atrapalhando, vai vindo O cara estava na moita ali, dando uma mijada Coisa de rodovia, né? Vamos lá Estamos de SW4 Vamos lá, se que cai a ocorrência, a gente volta Bom pessoal, já estamos com a primeira ocorrência aí Tem um veículo suspeito Está bem aqui, olha Deixa eu ver, não vira, não vira, a viatura não vira Não pediu o apoio do helicóptero Então vamos encostar lá Vamos ver onde ele está Nossa, está longe já hein Vamos ver por isso Vamos ver Vamos pegar um galera Ceisalutata milhão Ops Vamos pegar um galera Galera, já estamos meio próximos já, já estou vendo a águia aqui Vou fazer um breve corte aí né, porque Ficar gravando todo o deslocamento ferrou né Cara, eu não estou entendendo o que esse trânsito está fazendo velho Esse cara está jogando para cima da VTR Pegou a direita Ó, ó, estou olhando Já estou me encostando Bom, parar parece que ele não vai Estou pedindo apoio da Zetur aí O veículo é um Akuma O veículo é um Akuma O veículo é um Akuma Vamos lá Há uma espécie ali É, o cara deu uma torcida ali Olha, a coelha está chegando Vamos ver se nós estamos de apoio aqui da rodoviária junto, né? Backup required in Grape Seed Dispatch, we got eyes on the purple Então eu vou A moto está encostada já O Grenoad na roda de terra O Grenoad na rodovia nas alcança aí Já está no visual Se ele não acesse foco que o LCPD dá O LSPD dá é fora E aí E aí E aí E aí Tô tentando mirar Tô tentando mirar Aí, parece que vai, hein? Parece que vai Furou, furou Tô tentando mirar Dispatch, we got eyes on the target, moving to engage Police, stop whatever the hell you're doing O Meaning Deveu bom aqui galera Beleza O traço está todo parado aqui já Vamos revistando ele este Cinquenta gramas de pó ele tinha Vamos revistar o veículo aqui Um chaveiro com várias chaves de carros diferentes Um camiseta com letras CV escritas em caneta Vamos manobrar a criatura Vamos liberar o trânsito O trânsito ir fluindo Pegar o malo aqui Fica de joelho ai Vou liberar aqui o mic da roca Vou liberar este aqui Obrigado Vou liberar este aqui também Vamos ver aqui É... Olha só mano Não vai falar né Não vai falar né É... Cerca Teste 15 Teste 15 Teste 15 Beleza Beleza Não vai falar nada mesmo Vamos vim aqui já Bom galera Bom galera saindo dali ó Pode ver que estava ali o oponente Um oponente que parece que tem alguma coisa bloqueando Algum veículo bloqueando o tráfego Que é este carro aqui ó Vim aqui Vim aqui Diminuir a velocidade de trânsito neste local E agora começou uma chuva Então aparentemente não tem ninguém dentro do carro Vamos solicitar aqui informações do veículo Solicitar aqui informações do veículo Tirar o carro daqui Está caçado em contato Vamos chamar... Solicitar alguém Carro 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 ainda não está constando nada Então às vezes foi roubado e a pessoa nem sabe Olha o guinche está vindo Vamos retomar aí Chegou já era É era galera Vamos continuar a nossa patrulha aí Vamos lá Pegar aqui essa parte de rodovia que tem pouco patrulhamento Que aí não corre essa a gente Vai retomando Vamos fi Vambora Galera Galera esse carro aqui Branco aqui ó Chamou a atenção da equipe Vem ali na... Na curva Pedir para ele parar Abordar o mesmo aqui Vamos fazer uma... Verificação do carro Vamos lá É um alfa Target vehicle license place 86 Robert 6 King 254 Target 10 4 Ah... Olha esse aqui ó Olha Eu posso vir aqui apertar aqui ó E ir só com a mão no... No coldro ó Gente eu só desce um pouquinho do veículo Guerre lá Vem ali Pode prender, meteu o gancho Mete o grampo ai no cara Ah filha da mãe Quer comprar, o cara falou Já foi, beleza Vamos pegar ele aqui, colocar na viatura Vamos resistar o veículo Nossa Cheio de droga Veja, é bom quando você se divide até a ADP Vamos lá Vamos lá Que abordagem hein meus amigos O GPS é meio louco mano Tem uma ADP aqui ó Vem mais perto A sirene O que dá pra fazer? Beleza Vamos apresentar o mesmo aqui ó Passar pro outro policial pegar ele Na mão já ó Vamos retomar e aguardar a ultima ocorrência Galera a ocorrência é grave aqui ó Vai 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 Dispatch, temos olhos no target, move-in para engagerar Dispatch, temos olhos no perfeito Dispatch, temos olhos no perfeito Dispatch, temos olhos no perfeito Ai quei Temos olhos no perfeito Coreia Ainda não Não, 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 não Preciso requerido no deserto de Granang Senora. Desfaz, OU1 aqui. Nós podemos pegar isso se ninguém mais quer. O que você exige? Seu esquema que tem uma onda. Eu preciso de um backup sério! Que perda. Charlie 14, comente-se. Estamos na área. O que é? Eu tô burro, mano, esse cara. I need some serious backup. O cara, ao invés de puxar logo o fuzil, ficam enrolando, mas um ali eu vi que tomou. O águia está no apoio. A viatura de rota encostou. As armas ali no chão, a do outro deve ter ficado lá atrás. A viatura de rota encostou. A viatura de rota encostou. A viatura de rota encostou. Já chegou. A viatura de rota encostou. A viatura de rota encostou. Vamos aguardar o IML fazer o serviço. A viatura de rota encostou. 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 Venha com a viatura de rota encostou. Vai pra lá, vai pra lá Tô mandando... Ir pra lá rapaz Parece que desmaiou o cara hein Só uma ambulância pra ele né Vai pra lá rapaz Que merda hein Vamos lá ir mais pra cima Deixa eu ver se tem como ir na... Na ambulância aqui Beleza, ML já fez a parte deles Vamos chamar o guincho aqui Dar uma revistada no carro antes Um revolver calibre 22 com numeração raspada Tinha também uma faca e um caderno com vários nomes Vamos solicitar o guincho Que merda Parece que o cara dá bem Ai beleza, tô levando ele na ambulância O bicho também já veio, olha que da hora galera Top, top, top E bom galera, assim nós vamos finalizando o vídeo Espero que tenham curtido Se curte não esquece de deixar o like Se inscrever no canal E é nóis galera, valeu Falou, abraço Até o próximo vídeo Tchau Tchau